Fala galera, tudo bem? Gente, Matheus Arnold, nosso aluno do terceiro ano, segundo lugar para administração na UFMS, não é esse? E veio aqui bater um papinho com vocês, falar um pouquinho da trajetória dele, né Matheus? Não foi fácil e o Matheus conseguiu, né, tranquilamente, tá no vestibular, passou e agora tá na UFMS. E aí, o que você tem que falar pra galera ali? A equipe referencial em geral é muito boa, os professores são incríveis, porque muitas matérias eu tinha muita dificuldade aqui no colégio, eu consegui passar com facilidade, tirar notas altas, inclusive em matérias como a redação, em que eu não tinha nenhuma expectativa, porque acabei atingindo um notado muito alto, então quem tiver prioridade vem pra cá, vem pra cá, é uma ótima escola. Valeu Matheus, e você também, né, pegou firme agora, né, terceirão e conseguiu entrar, né Matheus? Parabéns cara, fico feliz por você, beleza? Sucesso aí na nova vida aí pra universitário. Valeu? Muito obrigado, hein? Um abraço cara, tchau.